Entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Hoje, já aqui no nosso estúdio, o professor Marco Chagas, do PSOL. Ele é o entrevistado nessa série de sabatinas que começou na segunda-feira da semana passada. Professor Marco Chagas tem 42 anos, é casado, morador do Jardim Andorfato. Graduado em Ciências Sociais e tem mestrado em Sociologia. Nascido na cidade de Formosa, Formosa do Oeste, no Paraná. Filho de agricultores, chegou a Bauru em 2011. É professor da Rede Pública Estadual, diretor estadual do Sindicato dos Professores, a POSP. E também conselheiro regional da entidade. Nosso tempo de 10 minutos está até com um copinho d'água, porque o tempo não está dando trégua para a nossa respiração. Se precisar tomar um golinho, não tem problema. Professor Marco Chagas, começando o nosso tempo, quatro meses de desabastecimento, rodízio, de falta d'água na cidade de Bauru. A sua candidatura tem o que previsto, se o senhor for eleito, para a administração da gestão hídrica na Cidade Sem Limites, por favor? Bom, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Novamente, essa discussão, nós estamos em época eleitoral, novamente, novas promessas sendo feitas e a população sofrendo com a falta de água. Por que que toda vez passa candidato, entra candidato e este problema não se resolve? Principalmente porque os ricos não estão reclamando da falta de água. Se tivessem, já teria dado solução. É os trabalhadores, é a população mais pobre que está sofrendo com a falta d'água e por isso isso não é resolvido. Porque o compromisso das gestões não está sendo com os trabalhadores, com a população para poder resolver essa situação. Uma vez no governo, a nossa primeira ação será cuidar das nascentes, é de onde vem a nossa água, é o cuidado que a gente tem que ter, é a nossa reserva natural de água e precisa ser preservada. Em janeiro, a gente já inicia a nossa atuação em relação a isso. Precisamos aumentar a nossa capacidade de armazenamento de água, nos períodos que tem mais chuva, a gente poder reservar água para os períodos de seca, interligar os postos, promover uma educação ambiental para a preservação da nossa água. A água é muito importante, a gente tem de preservar e temos que valorizar e estruturar o DAE. Porque qualquer uma dessas propostas, sem a estruturação do DAE, um DAE público com trabalhadores e estrutura, não é possível fazer. Então a gente tem que fortalecer o DAE e o DAE tem que voltar a ser um orgulho da nossa cidade. Não muito diferente do que os outros candidatos têm dito a respeito da questão hídrica. Qual a diferença de professor Marco Chagas para todos os outros, se o senhor for eleito? A diferença é o compromisso. Onde que a gente está comprometido? As diversas candidaturas já se comprometeram, inclusive para ter mais tempo de TV, para poder lotear os cargos dentro da Prefeitura. Tem compromisso com as elites, com os setores da sociedade e não com os trabalhadores e com a população. A relação é essa relação de compromisso. A gente sabe a solução, já está colocada. O problema é vir aqui prometer, mas depois não cumprir isso porque está comprometido com outros setores. Eu sou um trabalhador, sou morador da periferia, sofro essas realidades e meu compromisso é transformar essa situação para que nenhum bauruense mais sofra dessa situação da falta de água. Proposta para a estação de tratamento de esgoto da candidatura Marco Chagas, por favor. A proposta, tratamento de esgoto, também um problema recorrente, uma vergonha para a nossa cidade. A cidade, Bauru, que tem de ser a locomotiva do interior, a cidade, que deve ser exemplo, serve de mau exemplo. A gente não tem o tratamento, ou aliás, o tratamento de esgoto é insignificante na nossa cidade e passa governo, entra governo, a mesma coisa. Não fazem a construção da ETE. E agora, a novidade, ainda a prefeita resolveu passar a ETE para a concessão privada, num valor de em torno de R$ 3,5 bilhões, R$ 3,5 bilhões que vai ser pago pela população. Mais um custo, mais um peso sobre as costas das pessoas. A ETE, a gente assumindo a prefeitura, vai ser construída com recurso público, porque existe esse recurso público para a construção da ETE. Nós fortaleceremos a estrutura do DAE, porque esse formato aprovado na Câmara de Vereadores, pela pressão da prefeita, compromete a manutenção do DAE. Então, a gente mantém a estrutura do DAE e vamos construir a ETE com recursos próprios, porque tem e não vamos jogar esse peso sobre as pessoas, sobre a população e os trabalhadores. Entrando agora no terceiro tema, saúde, professor Marco Chagas, do PSOL, propostas, se eleito for. Então, a saúde é uma situação muito triste para a nossa cidade. A gente está chegando a 80 vidas perdidas na nossa cidade por falta de leito. Então, isso é uma coisa muito séria. Mas é sempre bom a gente lembrar quem está morrendo. São os pobres, são os trabalhadores, são quem necessita do uso da rede pública. E essas mortes acontecem e elas se tornam meramente números. A prefeitura chegou a fazer uma nota de solidariedade para as famílias? Não. A prefeita foi nas redes sociais em solidariedade a essas famílias? Também não. Porque viram números. Não se tem essa relação de preocupação com essas vidas perdidas, com as dores das famílias e todo esse processo. Então, é importante que a gente, ao falar de saúde, e vou ser um dos poucos que vai citar isso, porque os restantes estão comprometidos com outra lógica, tem um papel do governo do Estado. Leito nos hospitais é responsabilidade do governo do Estado, que teoricamente é aliado da prefeita, mas pouco faz para a nossa cidade em relação a isso. Tem que garantir leito e nós temos um papel de cobrar, de garantir que seja trazido para Bauru, nem se a gente tiver que ir atrás de hospital federal, mas que seja garantido. O papel da prefeitura no sistema de saúde é garantir a prevenção. A gente garantir que as pessoas não adoeçam, não necessitem de um trabalho mais especializado. Então, para isso, nós vamos fortalecer as unidades básicas de saúde, nós vamos fortalecer a saúde da família, para que toda a família tenha um médico de referência, que esteja acompanhando, que conheça a casa da pessoa, que oriente essa pessoa de como ela se alimentar, de como ela pode cuidar do seu próprio ambiente, para evitar que as doenças aconteçam, que piorem na nossa cidade. Esse é o papel da prefeitura, fortalecer o SUS, fortalecer a prevenção, para que a gente não precise ir lá na frente, agir, quando as pessoas já estão morrendo, já está grave o problema e a gente assumir na prefeitura. Esse vai ser nosso papel, garantir saúde pública de qualidade para toda a população. É isso que os trabalhadores precisam, é isso que a população precisa. Planos da sua candidatura a respeito de mobilidade, transporte para a Bauru? Sim. Transporte é uma coisa muito importante, que a gente precisa enxergar de outra lógica. Transporte, ele não pode ser visto para dar lucro. O transporte é a maneira como as pessoas acessam os demais serviços. É como ele vai no hospital, é como vai na escola, é como vai na casa da família. Faz parte dos direitos das pessoas. Então, o transporte, ele não pode gerar lucro. O transporte tem que ser um direito garantido. É transporte público. E o transporte público tem de ser gratuito. Então, nós defendemos a tarifa zero como política de governo para garantir que a população possa acessar os diversos espaços da cidade. Inclusive, esse atual modelo é onde a população paga, a prefeitura ainda entra com uma outra parcela em torno de 16 milhões para essas empresas e parte desse recurso vai para fora de Bauru, para os donos das empresas. Então, quando a gente aplica o tarifa zero, a gente garante que esses recursos vão continuar em Bauru, com as famílias mais pobres, com a família dos trabalhadores, que vão poder usar no comércio e movimentar a nossa economia com esse recurso. Isso melhora a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, garante o direito ao acesso aos espaços e garantimos que a nossa economia também circule com a movimentação desses recursos. Menos de dois minutos, mas tempo, quem sabe, suficiente para falar sobre educação, candidato. Pois é. Eu sou professor, sou professor da rede estadual e a educação é um tema muito caro para mim. A educação no município, Rodrigo, eu olho assim, ela é reservada o dinheiro da educação, é carimbada, só pode usar aqueles 25% na educação. O que eu vejo, a minha avaliação da educação municipal, é que há um esforço para que a educação seja ruim. Tem o dinheiro, tem já estudos aonde deve investir para melhorar, mas compra-se púlpito, compra-se prédios que não é necessidade para a educação, compra a palavra cantada, compra o uniforme acima do valor. Esses gastos, parece que esse esforço faz-se de tudo para que não se gaste naquilo que é necessário e importante para a melhoria da educação. Porque da educação não é falta de recurso, é recurso mal investido e não é mal investido por acaso, é uma intenção. Então, nós temos o compromisso de usar todo o recurso da educação para a melhoria da educação, voltada para uma educação pública de qualidade. As nossas crianças merecem, nossas famílias merecem, a população de Bauru merece uma educação de qualidade que comece lá da creche, garantindo vaga para todo mundo e vá até o ensino fundamental, com salas, com quantidade de alunos adequado, com concurso para professores, com toda a estrutura que a população merece. Não podemos ter diferença entre a educação privada e a educação pública. Nós estamos falando do futuro das crianças e precisa ser igual e de qualidade para todos. Completos os 10 minutos, a gente ainda concede um minuto de considerações finais. Candidato professor Marco Chagas do PSOL. Essa nossa série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura de Bauru, ela vai até quarta-feira. A partir de quinta, a gente tem um tempo com os candidatos da Prefeitura de Marília e logo depois com os candidatos da Prefeitura de Sorocaba, tomando uma água. Candidato, seu minuto para as considerações finais. Nós estamos em uma eleição, onde antes mesmo da eleição, já se faz uma série de negociações, já se combina os cargos, quem vai estar em cada lugar, já loteia toda a estrutura da Prefeitura e nós nos negamos a fazer isso. É por isso que a gente tem pouco tempo da TV, que a gente tem poucos recursos para a campanha, mas a gente tem uma determinação de que é mudar a realidade dessa cidade. Precisamos. A situação que nós vivemos está levando à morte das pessoas, ao sofrimento, a uma cidade que não garante direito para as pessoas. Então, o nosso compromisso é com a população, com os trabalhadores, com a realidade de garantir direitos para toda a população bauruense. Por isso, nós defendemos vote 50. Vote 50 também para vereadores, para que a gente possa transformar essa cidade e dar ao povo aquilo que lhe é de direito. Oito segundos. Sete. Vote Marcos Chagas, 50. Professor Marcos Chagas do PSOL, é o nosso sexto entrevistado. Foi, o sexto entrevistado. Amanhã nós teremos o candidato Paulo Lago, do PCO. Muitíssimo obrigado por ter comparecido. Voto na Record. Eleições 2024.